Outro problema é com relação à segurança do CASEP do Meio Oeste Catarinense. A reforma que deveria resolver a situação ainda nem começou. O primeiro prazo para o início era fevereiro, mas deve iniciar somente a partir do próximo mês. Hoje, o centro, que tem capacidade para 12 menores infratores, abriga 15 adolescentes. O CASEP de Joaçaba é administrado por uma organização não governamental, que recebe repasse de verba do governo estadual. Funcionários da unidade reclamam que o salário de maio ainda não foi depositado na conta. Mesmo diante das dificuldades, o local completa, nesta semana, 100 dias sem fugas. Mas o mesmo não acontece no CASEP de Itajaí, onde dois adolescentes de 16 e 17 anos fugiram neste domingo. Eles cerraram as grades dos cômodos e tiveram acesso à sala esportiva, de onde pularam o muro usando cadeiras. Somente neste ano, o CASEP registrou pelo menos seis fugas.